Oi pessoal, hoje a gente fez alguns educativos com aluno para trabalhar a cabeça da raquete estar reta ou o que a gente chama aberta no ponto de contato e também ele fazer o contato um pouquinho mais afastado do corpo e não tão grudado. Vendo longe do corpo e abrindo a cabeça da raquete. Ótima! Boa! Tua! Abre! Nove! Quatro! Continua sendo por trás, você consegue ver a bola. Ótima! Tete! Boa! Tete! Tete! Animal! Tete! 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 Tete!